A primeira pergunta é que a gente tem que fazer é por que que o primeiro gesto do golpe foi extinguir o Ministério da Cultura e as secretarias das ações afirmativas e dos direitos humanos? Esse foi o primeiro gesto. E esse gesto é o que tem que ser considerado por nós. Eu queria começar lembrando o que é, e retomando as palavras do Zé Celso, o que é a cultura e por que esse movimento que se inicia aqui e se propaga no país é essencial. A cultura é a capacidade humana de se relacionar com o ausente através do trabalho que cria o que não existia antes, através da linguagem que torna presente aqueles que estão ausentes, através da memória que torna presentes o passado, através do sentimento de esperança que torna presente um futuro que ainda não está aqui. A cultura é essa capacidade da criação simbólica da relação com o que está ausente. E é por isso que a cultura define a maneira como nós definimos o espaço, o tempo, a natureza, o sagrado, o profano, o bem, o mal, o justo, o injusto, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio. A cultura é o trabalho das mãos, é o trabalho do pensamento, é o trabalho da imaginação na criação das obras de arte, das obras de pensamento e das obras de vida. É isto que esse golpe imagina que pode suprimir. Ele não pode suprimir, porque a cultura somos nós enquanto seres humanos, ela é insuprimível. e é por isso que somos nós os primeiros a nos manifestarmos publicamente. Porque essa nossa posição, essa nossa tomada de posição, é uma tomada de posição na qual nós afirmamos perante o Brasil que não se corta, não se suprime, não se destrói a essência do ser humano que é a cultura e, portanto, que somos todos nós. É por isso que a nossa luta não se restringe a nós criadores do pensamento e das obras de arte. ela se refere a toda a sociedade brasileira, a toda a gente brasileira que trabalha, que cria as relações com o sagrado, que cria as relações com o corpo através da dança e da música, de tudo isso que nos constitui como brasileiros, como humanos e como universais. Então, a nossa luta é uma luta de proporções gigantescas e que vai ter que ser realizada por nós a cada passo, em cada lugar em que nós estivermos. Ali onde nós estivermos, onde o nosso trabalho se realiza, onde a nossa ação se realiza, onde o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa esperança e a nossa luta se realizam, é ali no miúdo do nosso cotidiano, no trabalho da formiguinha, do trabalho daquilo que o Marx chamava a topeira que cava pelo subterrâneo para que tudo possa depois surgir diante da luz. É esse trabalho cotidiano, miúdo, que nós vamos realizar pouco a pouco para solapar pela base a indecência, a infâmia, a injúria, o escárnio, a vergonha que é esse golpe e essa gente que deu esse golpe. É uma injúria, uma infâmia, uma indecência contra o povo brasileiro. Aplausos 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 que se ergueu através daquilo que é o coração da democracia, o coração da democracia é a criação de direitos, a criação, afirmação e conservação de direitos, é isso o que define a democracia, ela não é aquilo que aparece na definição liberal da democracia, como o regime da lei e da ordem para alternância no poder e a garantia das liberdades individuais no mercado, isso não é a democracia. A democracia é a forma de uma sociedade que considera o conflito legítimo e que não transforma o conflito em confronto guerra, não transforma a política da lógica do conflito na lógica da força e da violência, que foi o que aconteceu conosco, porque o que nós estamos assistindo é a passagem da lógica democrática do conflito, a violência do uso da força, do uso da repressão e da censura e do espancamento e do ensanguentamento e da tentativa de nos fazer calar, isso é a morte da democracia, isso é a morte da democracia, que é carregada por esse golpe. A democracia é a afirmação de que a divisão social das classes, produzida pelo sistema capitalista, é uma divisão, uma divisão na qual a exploração não se realiza apenas como exploração econômica do trabalho, mas ela se realiza como expoliação do corpo e do espírito dos trabalhadores a serviço da classe dominante, é isto. Esse golpe, esse golpe, se nós olharmos o perfil do machistério, porque é um machistério, um machistério temerário, porque não conta com a nossa força. Esse machistério temerário é composto por tudo aquilo que representa, que há de mais odioso no capitalismo em geral e no capitalismo brasileiro em particular. Tudo, tudo que há de odioso nesse capitalismo está compondo esse machistério, portanto compondo esse novo governo. Não é pouco, não é pouco, é muito. Por quê? Porque essa composição não se volta apenas contra um partido político que caiu do governo. Ela se volta contra todas as tendências de esquerda, contra todas as tendências subversivas, contra todas as posições anarquistas, socialistas que possam existir. Ela se coloca contra todo o espectro da sociedade brasileira que se situa na multiplicidade das esquerdas. É isto que está sendo colocado em xeque, é isso que está sendo colocado em jogo. Mas por que escolher começar pela cultura? Por quê? E o motivo é duplo. Em primeiro lugar, para a direita, a cultura é uma coisa muito simples, muito fácil, muito banal. Porque para a direita, a cultura é o senso comum ideológico enraizado na sociedade, instituído pelos costumes, mantido pelos hábitos e reproduzido pelos meios de comunicação de massa, que são empresas capitalistas. Então, a cultura não é só que ela está na telenovela, ela está na telenovela, ela está no programa de rádio, ela está no editorial dos jornais, ela está nos artigos das revistas, ela está na escola, ela está no meio da rua, ela está em toda parte como o senso comum ideológico da classe dominante, que é transmitido, difundido e conservado por meio daquela classe que não detém o poder econômico nem o poder político, que detém o poder ideológico, que é a classe média. Então, para a direita, a cultura é muito simples e muito fácil. É para a esquerda que a cultura é uma questão, porque para as esquerdas, há quatro trabalhos que nós temos que fazer na construção da cultura. Primeiro, a desconstrução, a desmontagem e crítica desse senso comum social, cultural. Segundo, a reelaboração da noção mesma de pensamento e de arte, que precisa ser descolada do poderio, do mercado e da indústria cultural. Em terceiro lugar, elaborar uma política cultural, não é pensar numa cultura para a qual existe uma instituição política que cuida dela. Não é isso, é criar uma política cultural. Uma política cultural é a criação de uma cultura política, a cultura política da crítica, da reflexão, do pensamento. O que significa, em quarto lugar, que a nossa tarefa, como movimento de cultura, como representantes da cultura, como aqueles que exprimem tudo aquilo que define o ser humano, a nossa quarta tarefa, é a mais gigantesca de todas, a mais difícil, que é a de desfazer a nuvem, o véu, as camadas de ilusão, de desinformação, de estupidez e ignorância, que é passada cotidianamente para o povo brasileiro. Essa desmontagem da desmontagem da ilusão, essa desmontagem da ignorância, essa desmontagem da desinformação, é a tarefa de uma cultura política de esquerda, que só é possível se nós pensarmos a cultura como essa relação com o ausente, que cria o novo, cria direitos e se afirma, não só como cidadania cultural, mas sobretudo se afirma como recusa da servidão voluntária. Eu quero encerrar, lembrando que, e isso é sobretudo para os secundaristas que eu quero dizer, um jovem de 17 anos, que morava na França, no século XVI, chamado Laboici, Laboici, escreveu um texto que atravessou os séculos, chamado O Discurso contra a Servidão Voluntária. O Laboici faz a seguinte pergunta, o que é que pode explicar que uma cidade inteira, um país inteiro, muitos países, se curvem e se submetam a um tirano, afinal, ele diz, o tirano é um homem como qualquer outro, ele tem dois olhos, tem dois ouvidos, tem uma boca, duas mãos, dois pés. De onde ele tira os mil olhos, com que ele nos espiona? De onde ele tira os mil ouvidos, com que ele nos espiona? De onde ele tira as mil mãos, com que ele nos esgana? De onde ele tira os mil pés, com os quais ele nos pisoteia e nos mata? E responde o Laboici, mas somos nós que damos para ele, somos nós que demos para ele mil olhos, somos nós que demos para ele mil ouvidos, somos nós que demos para ele mil mãos, somos nós que demos a ele mil pés. Para combater o tirano, não é preciso ir lá, lutar diretamente contra ele, basta que a gente não dê a ele, aquilo que ele precisa, que somos nós. Contra a servidão voluntária, a luta continua. Contra a servidão voluntária, a luta continua. Contra a servidão voluntária, a luta continua.